E aí, camada, beleza? Eu sou o Dom Juanito e hoje eu tô aqui com um vídeo polêmico. É, vamos falar aqui de uma coisa bem polêmica. Já faz um tempo que aqui no canal tá tendo um vídeo aí com bastante acesso, que é sobre o campeonato de Mortal Kombat, a final do Mortal Kombat 3, e sobre a técnica suprema do Mortal Kombat, que o melhor jogador do mundo veio aqui e ensinou pra gente as técnicas dele. O problema é que no vídeo do campeonato, um monte de gente aparece comentando que ganha do cara, que o cara é ruim, que ele usa bug, que ele usa macro, que ele rouba, e que a técnica dele é paia, que se pegar o cara arrebenta, ou que a técnica é roubo. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. O vídeo tá um pouquinho longo, mas tá cheio de conteúdo, cheio de coisa bacana. E o próprio melhor do mundo vai falar aí com vocês. Então explica aí, Speed, o que que tá pegando? E aí, camada, belezinha? Aqui é o Speed. Hoje eu não tô um pouco mais sério pra tratar um assunto que está sendo bomba aí no canal, basicamente. O que eu quero trazer pra esse vídeo é o assunto Cara Punch, Bug ou Técnica? Na verdade, serão três tópicos. O Cara Punch, Bug ou Técnica, né? Mesmos personagens sempre, por que nos campeonatos sempre há os mesmos personagens e por que também o Noob e o Rain, eles são banidos de campeonato, tá bom? Pra quem não me conhece, né? Eu já tive algumas aparições aqui no canal, né? A primeira aparição foi no Desafio Nostálgico com o Juan, depois vim no MK3 com o Guina, né? Na final do Mortal Kombat 3 e depois na final do Ultimate Mortal Kombat. E, galera, é o seguinte... Ah, claro, e também no vídeo, né? Que eu explico o que que é o Cara Punch e que é onde está... O motivo de estar acontecendo esse vídeo. Por que que o Cara Punch... Muita gente detesta, por que muita gente fala que é bug, muita gente fala que é técnica. Porque ele é um... Pra quem não sabe, o vídeo provavelmente deve estar passando na tela. Ele é uma forma de você usar defesa junto com o soco, né? Você consegue fazer isso andando também, só que intercalando, né? Você não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo andando. Você fica vulnerável de qualquer forma, né? Mas, Despedir, você acha que ele é bug ou que ele é técnica? Na minha opinião, ele é os dois. Mas com ênfase na técnica. Porque tudo que nós vamos utilizar, querendo ou não, é um bug. É um bug, né? Eu vou dar um exemplo. Vocês jogam futebol. Jogam futebol... Futebol brasileiro de 96. Ou com quem joga os mais atuais... Superstar Soccer. Ou com quem joga os mais atuais... FIFA... PES... Esses jogos. Não tem formas de você... Já que a gente está falando de jogos clássicos, vamos dar o exemplo do Superstar Soccer. Não tem formas de você fazer gol que você acerta 100%. Ou seja, lá no canto da direita que você dá o chute e faz o gol olímpico. Ou a... Se eu não me engano, tem três níveis. Três níveis de força, né? O chute do Superstar Soccer. Ou do futebol brasileiro de 96. Em que você prepara, né? De uma certa forma... E você sabe que ali vai ser gol, né? Um canto que você chuta. Cada punch, ele é basicamente a mesma coisa. Você tem certeza que a defesa vai funcionar, se eu estiver socando com a defesa parada. Mas você tem que fazer certo. Se você fizer errado, não vai funcionar. Vamos dar um outro exemplo. Ah, mas Speed. Esses exemplos não valem, porque jogos antigos não tem atualização. Tá bom. Vamos ao Mortal Kombat 9. O Mortal Kombat... Complete Edition, né? Pra quem fala aí. Quem jogou esse jogo, sabe que o cabal, ele tem como se fosse um cara punch também. Você dá o spin, para o spin e joga a serra, né? Do cabal, aquele gancho dele. Volta com o spin. Ele fica pressionando muito rápido. E não foi tirado, né? Ah, mas Speed, só jogo de luta? Não tem jogo de luta de futebol? Não. Jogos de estratégia. Você pega esses jogos de hoje em dia também, League of Legends. A galera descobre o Insec, que pra quem não sabe, é um golpe que você puxa o personagem pra cima da fogueira, joga pra cima de todo mundo. E se você fizer certo, é 100% de certeza. São exemplos básicos. Mas que é utilizável no cara punch, né? Eu considero ele mais uma técnica do que um bug, por quê? O cara punch... Ah, mas Speed, só tem no Ultimate? Não. O cara punch, ele tem... Desde do Mortal Kombat 1 ao Trilogy. Em todas as suas versões. Seja no Ultimate Mortal Kombat, MK3, MK2 e MK1. E aí que entra um fator interessante. No Ultimate Mortal Kombat de arcade, SNES. SNES, né? Super Nintendo, né? SNES. E Mega Drive, ele tem o cara punch. MK3 de arcade, Super Nintendo e Mega Drive tem o cara punch. MK2 pra todas as suas versões também. MK1 de Super Nintendo. Se eu não me engano, o de Mega. Eu nunca joguei. Já joguei, mas eu tenho amigos, né? Que jogam MK1 de Mega e falam que tem, mas é de uma forma diferente. E a única versão que não tem o cara punch é o MK1 de Super Nintendo. Aí eu te pergunto. Será que os caras deixaram o cara punch lá, escondido, nunca ninguém revelou. E tiraram só do MK1? Ou o bug, né? E o bug é no MK1? Ou o bug é de todas as versões, todos os consoles, arcade e só no MK1 foi consertado? Bom, aí fica o critério de vocês imaginarem. Opa, aqui eu interrompo o Speed rapidinho só pra dizer. Que eu não considero um bug justamente por isso. Porque isso tem todas as versões do jogo. Como ele disse, só no Super Nintendo que não tem. Mas em todas as versões. Tem no Arcade, tem no Mega Drive, tem no Super Nintendo, no Mortal Kombat 2, no 3, no Ultimate. Tem no Sega Saturno, tem no Playstation. Tem até nos Mortal Kombat mais novos. Então não é possível que a equipe aí que produz o jogo seja tão ruim ao ponto de não retirar o bug em todas as continuações do jogo, né? Se isso fosse um bug. Então pra mim isso é pura técnica, não é bug. O Speed vai continuar falando aí. Até ele ainda meio que fica na dúvida se é bug ou não. Acho que ele fica muito disso que o pessoal sempre fica falando que é bug. Mas pra mim, não é bug. Esse é um dos motivos de eu acreditar que ele não é simplesmente um bug qualquer. Que, ah, é um bug que ficou aí no tirário. Só lembraram de tirar do MK1. Ah, peraí. Só lembraram de tirar do MK1 do Super Nintendo, mas ele foi um dos primeiros. O MK1 de arcade, ele foi criado. Todos os jogos, todo Mortal Kombat, ele veio do arcade. E foi lançado pra Super Nintendo, que foi um sucesso total até mais que o arcade. Mas só no Super Nintendo que foi tirado esse... Isso ou ele não tem porque é o bug? Bom, aí fica a critério de vocês. A minha opinião é o que eu falei. Ele é muito mais do que um bug. Ele é uma técnica. Ele revolucionou o game do Mortal Kombat. Mas, como eu disse, vocês decidirão a opinião de vocês. Mas, 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 mas eu sei que muita gente vai falar, não, Speed, você está sendo a favor, você está sendo contra. Olha, eu estou sendo pela lógica. Eu estou indo pela lógica. Se você joga alguns jogos atuais, né, você sabe que existem técnicas em vários jogos. Street Fighter, The King of Fighters, né, e assim por diante. Esses jogos novos, Tekken, que tem Skill and Stink, né, que saiu também recentemente. A galera está descobrindo cada técnica e não está tendo atualização, sabe? Tipo, foi adicionado ao jogo ou não, mas, meu, isso deixou o jogo mais dinâmico. Então, não tem muito o que eu falar, galera. Tem em todas as versões esse, o, o, o cara punch, sabe? Tem em todas as versões. Então, é, eu não vou dizer, ah, eu espero que o debate acaba. Pelo contrário, vocês têm que ir no comentário e debater o que vocês acham mesmo, o que vocês pensam, né? É, os campeonatos internacionais, nos Estados Unidos, por exemplo, teve o Ultimate Mortal Kombat. Todo ano tem, eu ainda não fui por falta de oportunidade, mas, provavelmente, em 2018 eu vou. Já está com 60, 70% de chance de eu ir, né? É o principal campeonato de Ultimate Mortal Kombat do mundo. Nesse campeonato é abordado, é, é utilizada a versão, de, a versão que nós usamos para jogar online. É a versão do, do, do padrão do Super Nintendo, é a versão de arcade que a gente joga lá, mas é a mesma versão do Super Nintendo. É a versão com cara punch. Ah, mas Speed, existe uma versão sem cara punch? Existe. Os caras fizeram, né, para arcade uma versão sem cara punch. É, os programadores lá, os desenvolvedores, né, de games conseguiram tirar, mas não é utilizado no mundo todo, tanto que vocês não sabem. Pode ser a primeira vez que vocês ouvem isso e eu estou soltando essa, essa bomba aqui no Snestalgia, porque ninguém utiliza essa versão. E nesse campeonato é utilizado a versão com cara punch, né? Só para, para ter uma noção, essa versão, esse campeonato, se eu não me engano, é de mil a dois mil dólares o vencedor leva, né? É um clube de arcade lá dos Estados Unidos, no Shopping Ohio, enfim. Para vocês terem noção de até onde o cara punch está. E é jogado na Rústia, é jogado na América do Sul, América do Norte, América Central, em todos os cantos, até na Europa tem amigos que jogam. Então, galera, para matar esse assunto do cara punch aqui comigo hoje, no vídeo, fica aí. Na minha opinião, o cara punch, ele é mais que um buggy, ele é uma técnica. Belezinha? Aí, se você não sabe como é que funciona, ou está meio boiando, acessa o vídeo, ou está no link, ou está na descrição, ou está na tela, para vocês terem uma noção do que é o cara punch, é uma técnica que vocês se aprenderem, né? Vamos, nossa, eleva o seu jogo ao nível fora do normal, fora do normal. E quem já viu as lutas de Mia e do Guina aqui no canal, né? Viu que o negócio fica frenético, fica muito bom. Bom, vamos ao segundo tópico, pessoal. Mesmos personagens sempre. Por quê? Ah, mas Speed, eu já estou cansado de ver nas finais e semifinais acabar o Nightwolf, e eu vou no seu canal do YouTube, você vai ter cabal e Nightwolf nas lutas contra os gringos, nas lutas oficiais. Pessoal, quando você vai jogar o futebol brasileiro de 96, você pega, sei lá, o Paysandu para jogar contra o Barcelona? Você pega no seu... Ah, mas eu não jogo o futebol brasileiro de 96, eu jogo só o FIFA? Eu jogo, ultimamente, eu estou jogando só o PES? Mas você pega o Vitória do Espírito Santo para jogar contra um Barcelona? Você não pega. Você tem que pegar os seus melhores. Lógico, quando é for fun, a gente joga de tudo, galera. Eu postei esses dias, é até bom esse exemplo, eu postei esses dias no meu canal uma luta contra o Alaric, né? E foi, tipo, super for fun. A gente começou com os personagens fortes, né? Mas depois você estava pegando Jack, Zermak, acho que não sei se eu peguei Cyrix e ele pegou outros personagens também. E, meu, é for fun. Mas em campeonato você tem que jogar com os que são mais fortes, né? Você vai numa Evo, né, do MK9 que teve, por exemplo, você só via cabal, né, que era muito forte. Você via Cyrix que tinha uns resets que, meu, matava o cara com combo praticamente, né? Acaba muito. E você vê os mais fortes. Na época em que o Kung Lao era meta, né? Você via só ele, o Perfect Legends, rebentava com ele também. Eu não sou tão antenado nos jogos novos, mas eu sempre prefiro... Eu fico me procurando, né, informações, me antenando um pouco pra trazer argumentos, trazer informações também, quando necessário. Então é por causa disso, porque são os metas do Ultimate Mortal Kombat. Um exemplo, até, foi até legal, né, isso acontecer. Um exemplo, que eu joguei contra o Guina aqui no canal, no campeonato, MK3. Nem ele, nem eu, nem ele, nem eu joga o MK3. E eu falei, quer saber, eu cansei, eu não quero jogar de cabal. Eu fui e peguei Sub-Zero, clássico. Sub-Zero clássico não, o Unmask, né, o sem máscara. Mas por que eu peguei Sub-Zero sem máscara? Além de eu já estar cansado de jogar com cabal, né, e ser um jogo diferente, né? Eu queria, sabe, tentar jogar com um personagem diferente e forte. No MK3, eu perdi pro Guina, né, nessa versão aí. Perdi de 5x4, mas, pô, cara, eu joguei de Sub-Zero, consegui ganhar 4 do Guina de 5. Então, assim, o que eu quero dizer? É um personagem forte naquela versão. Já se eu jogar de Sub-Zero, né, nós jogamos depois, né, a final no Ultimate. E eu tive, né, o prazer de ganhar do Guina, né, que é um adversário super forte de 10x4. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Por que você não pegou Sub-Zero? Porque se eu pego, eu perco, né, cara? Porque não é meta nessa versão, ele não é forte na versão do Ultimate. Então, você tem que pegar os personagens que são meta, que são fortes. Se você ver no Nintendo 64, você não vai ver só acabar na atitude. Você vai ver os ninjas, você vai ver um personagem, talvez, diferente de todos. Uma Shiva no 64, ela é muito forte, por exemplo, também. Aqui, o Smoke, Cyber Smoke também é muito forte, né, mas, dependendo do personagem, a gente tem que variar. Porque são os metas, pessoal. Simplesmente, é por isso. Eu sei que é cansativo, né, eu sei que enjoa, mas, em campeonatos, a gente joga pra se divertir, mas também ganhar, né. Então, a gente tem que pegar os mais fortes. É por isso, simplesmente por isso. Você não vai num campeonato no seu bairro e pegar uma final e pegar um For Fun. Você não vai, não vem. Você vai jogar com os seus mais fortes. Nem que seja igual eu, né, o Sub-Zero, eu sabia que ele era forte e decidi arriscar, perdi. Mas, meu, é válido, mas eu peguei um personagem forte. Bom, e a última questão, né, que o pessoal pergunta, por que o Rain e o Noob Cyberti é banido de campeonatos? O Rain, né, ele foi banido de forma aleatória, de forma... Eu não lembro exatamente o pessoal do grupo, né, que fez o campeonato, os administradores. Eles decidiram entre eles, ou fizeram uma votação, eu não sei. Mas, realmente, ele foi banido de forma errónea. O Rain, no Ultimate, ele não é um personagem forte, tá? Ele não tem infinita de chutão, igual tem na versão Trilogy. Mas, é basicamente por isso. Ele não deveria ter sido banido, mas ele foi de forma aleatória, né? Eu não sei se foi uma votação do pessoal, mas, provavelmente, nos próximos não serão. E o Noob Cyberti, ai, 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 ai. Noob Cyberti, pessoal, ele é muito bugado. Ele é um noob, ele é um noob, ele é um noob, né? E... é noob, né? Ele... bom... Na versão do Super Nintendo, pra quem não sabe, existe um bug chamado Round Liberado. Quem quiser conhecer um pouco de Round Liberado, tem lá no meu canal, porque ele é muito complicado de explicar. E é sempre voltado para o Player 2. Isso não afeta nenhum personagem desse... Não afeta em nada, digamos assim, a jogatina. Só tem dois personagens que afetam o Round Liberado ser voltados para o Player 2. Sindel e Noob Cyberti. Muita gente vai ficar surpreso com isso. A Sindel, a única coisa que afeta é que não pega a infinita do canto dela, pra quem tá no Player 1, só pra quem tá no Player 2. Mas é a infinita mais difícil desse jogo. É bem complicado. Já o Noob Cyberti, infelizmente, o Round Liberado afetou a infinita dele também. Só que a infinita dele, galera, é muito ridícula. É muito fácil, muito fácil. E... só pega no Player 2 a infinita do Noob Cyberti. Não pega no Player 1. Então, se duas pessoas pegarem a Noob Cyberti, o Player 2 vai ganhar. Você pode ter certeza. Pegou uma fumaça, pegou uma sombra reta, pegou um teleporte, é infinita e não tem o que fazer. Então, é injusto liberar os dois players, sendo que tem infinita fácil do Noob Cyberti. Para o Player 2, o Player 1 não tem. E, basicamente, é por isso. Tá bom? Para completar aqui o vídeo, tem muita gente que me pergunta por que nos campeonatos o pessoal não dá Fatality, não dá Brutality entre as partidas. Normalmente, pessoal, é porque eles estão concentrados, Fatality desconcentra. E jogando online, todo o tempo que você perder ali é precioso. Um Brutality vai demorar um pouquinho mais de tempo. E você perde esse tempo e é precioso. E também já ouvi relatos que Fatality, essas coisas, acaba dando uma bugada no jogo e pode acontecer de perder a sincronia. Já ouvi relatos desse tipo de coisa. Então, dificilmente, você vai ver aí partidas de campeonato, o Speed ou qualquer outro jogador de alto nível fazendo Fatality. Mas o principal é para eles manterem a concentração e ficarem ali frenéticos no jogo. Mas isso não quer dizer que eles não saibam fazer. Vocês podem ir lá no canal do Speed, o link vai estar na descrição. Ele sabe tudo do jogo. É impressionante como o pessoal vem aqui e fala que o cara não manja nada só porque ele não deu Fatality. Só porque ele não fez no campeonato, não quer dizer que ele não saiba. Então, basicamente, é por isso. Bom, pessoal, o vídeo foi um pouco corrido. Eu sei, não teve muitas edições. Mas eu queria trazer um assunto de uma forma diferente. Eu não queria encher de edições para, às vezes, ou parecer tendencioso ou parecer ficar com muita informação e vocês não captarem, não criar a própria imagem de vocês sobre os assuntos abordados. Porque eu poderia encher de edição e jogar para o meu lado, que eu acho técnica e bug. Mas eu falei as coisas que eu penso e também trouxe alguns argumentos. E se você tiver alguma ideia de comparação, um colega estava falando do Smash Bros. esses dias, mas eu acabei não lembrando o exemplo que ele deu. Tem um negócio lá que a galera usa também sobre Smash Bros. e outros jogos. Se você tiver exemplo de outros jogos, de técnicas que as pessoas usam e que ou não foi atualizado, porque é um jogo novo e não foi atualizado mesmo assim, ou é uma técnica que a galera usa nos jogos mais antigos, seja de jogo de esporte, de luta, de corrida. Mario Kart tem exemplos, como, por exemplo, você faz aquela curva com um pulinho e ganha velocidade. É uma técnica, é um bug. É um bug, mas é uma técnica também. Querendo ou não, isso daí pode ser. Ou pode não ser. Fica a ideia de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Juan, também obrigado pelo convite. Talvez futuramente eu apareça aí para a gente fazer um bate-papo ao vivo ou não, fica à vontade de vocês também. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreve aí no canal. Quem quiser conhecer também um pouco do meu trabalho, tem um canal no YouTube, o BySpeed. Está na tela ou está na descrição. Ou, se quiser também, trocar uma ideia comigo, comparece lá. Eu sempre faço lives, estou fazendo lives quase diariamente de infinitos. Eu faço infinito com todos os personagens do game praticamente ao vivo, só para consultar. E é isso. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, novamente, Juan, por abrir o espaço aqui. E, pessoal, deixe aí na descrição dúvidas que vocês tiverem, curiosidades. Dizem o Juan, nós vamos respondendo aí na medida do possível, mas acho bem interessante não só assistir, mas interagir com a gente também. Demorou? Valeu, galera. Até uma próxima e fui!